Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para fazer uma análise super tranquila, agora que a gente vai chegando nos resultados mais... que tem menos nuances ali, né? Temos aqui a Guararapes, um resultado bem alinhado com a tese, dentro do esperado. A operação é dona da Hachuelo e tem a Midway, que é uma operação financeira forte, de banco digital, antigamente uma financeira, hoje em dia é banco digital. A operação vem alinhada com a tese de investimento, recuperação paulatina como esperado, versus depois daquele período de pandemia, é só tirar o som aqui, para garantir que não tenha peeling. Sem muito a explorar aqui, então, o resultado ainda com espaço para evolução, com forte espaço para evolução, especialmente na recuperação dos resultados da Midway, a parte financeira ali que teve todo um trabalho de segurar para não ter estouro de inadimplência, nem perdas, isso foi muito bem feito e a gente vai ver o resultado no final da análise. Mas o preço aqui, extremamente descontado, não justifica qualquer proximidade com o operacional financeiro nesse momento. Aqui, novamente, um acompanhamento. O quarto trimestre de 2021, parece que faz tempo, mas foi ali a análise um pouco mais aprofundada, sem muito a explorar nesses últimos trimestres, dado que é só uma continuidade da evolução. Vamos direto ao do Dildjans, que mostra uma receita líquida consolidada, com um crescimento de 9% versus o mesmo período do ano passado, então, basicamente, é uma continuidade na retomada. A receita líquida de mercadorias, acima do pré-pandemia, essa é um pouco mais interessante, dado que a gente trata ali da área de mercadorias, de venda, de varejo deles, com queda no same source sales, na venda das mesmas lojas, dada justamente a escolha da operação de um maior foco na rentabilidade versus o crescimento. A gente teve ali, como vocês podem ver, um crescimento muito agressivo no mesmo período do ano passado, agora, com uma queda, não vejo como problemático, dado que é basicamente uma escolha estratégica de como tocar isso daqui. A margem bruta, mais uma vez acima dos níveis pré-pandêmicos, o que é bem positivo, especialmente denota a capacidade de repasse do preço mais inflacionado, denotando justamente a capacidade de evolução também com sustentabilidade. Eu sei que eu usei denotando duas vezes, mas sinto muito, foi o que veio nesse momento. Refletido também no EBITDA de mercadorias, que tem um crescimento em 39,6%, que é bem positivo. A maior diluição das despesas operacionais tem continuidade, demonstrado pela representação como percentual da receita líquida. O EBITDA ajustado com um crescimento mais módico de 11,1%, o EBITDA ajustado consolidado, é pouco abaixo do pré-pandemia. Isso daqui muito causado pela menor contribuição justamente da parte financeira da operação, dado o cuidado para não perder a linha com inadimplência e perda. O lucro líquido praticamente no 0 a 0, uma queda de 56,5% versus o mesmo período do ano passado, quando desconsideram os não recorrentes. Na verdade, eu tenho até que verificar isso, porque acredito que seja essa a matemática, mas vale a pena dar uma averiguada rapidamente. E é exatamente isso. A alavancagem fica em 2,9 vezes, dívida alíquota sobre EBITDA, versus 3,1 vezes, no período anterior. Então, uma leve redução no nível de alavancagem, dívida alíquota sobre EBITDA. O EBITDA dos últimos 12 meses ainda muito discrepante, quando a gente olha ali, comparado com o pré-pandemia, como a gente pode ver no mesmo período de 2019. A gente tem um caixa que cobre a dívida de curto prazo com um pouco de folga. Então, algo para a gente observar. O CAPEX, o Capital Expansure, o investimento da operação, só para a informação aí na tela, para o pause. No que tange a financeira, falando um pouco mais aberto aqui dela, a gente tem a retomada da carteira de crédito da Midway, continuando, levemente abaixo do segundo trimestre, uma queda ali na carteira como um todo em 0,5%. Nada que seja relevante, mas sempre bom ter uma ideia. Com aumento de 2 pontos percentuais da parcela, coincidência de juros, o que é bem positivo, maior ganho para a operação. Com níveis muito controlados de inadimplência, como a gente pode ver na tela. Tanto cartão quanto empréstimo pessoal. Empréstimo pessoal, especificamente, reduzindo absurdamente, a gente acompanha todo aquele processo de pico. E agora a gente vê justamente o andamento do controle total aqui da operação. O que é bem positivo. E vem acompanhado de perdas em níveis abaixo das médias históricas, como a gente pode ver na tela. Então ajuda justamente no avanço da operação financeira, que deve contribuir muito positivamente, como fazia em outros períodos anteriores, ao resultado, eventualmente, quando a gente tiver uma volta maior à normalidade. A operação ainda em recuperação, mas eu vejo o retorno sem dificuldade. Só um pouco mais de tempo que deve levar. Ao longo prazo, muito positivo. O preço sem qualquer racional completamente descontado. A minha posição está aqui do lado. Ela foi dobrada nos R$8,75 e triplicada nos R$7,23 ali. Então, basicamente, bem tranquilo com a operação. E se vier a ter uma redução mais agressiva, eu vou continuar alocando capital aqui, dependendo sempre da disponibilidade de caixa e cuja oportunidade de outras operações. Gosto do ativo para longo prazo. Preço não tem qualquer vínculo com a realidade, especialmente com esse efeito recente de questões políticas, que, novamente, nem firmadas estão, mas a gente tem o efeito no psicológico do mercado financeiro como um todo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba o vestir com o sim, só ir lá falar comigo. Eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a avançar o bolso, opera com o maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise, possivelmente ainda hoje. A gente começou cedo aí. Valeu, galera. Beijão.